Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Transporta Brasil aqui no YouTube e também na nossa fanpage no Facebook. A gente traz aqui todos os dias vídeos, conteúdos sobre a vida em movimento, sobre transporte de cargas e de passageiros e também sobre a logística que move as nossas vidas. Já quero deixar aqui um agradecimento a todos vocês que transportam o Brasil de verdade, estão conosco aqui, que acompanham o nosso conteúdo pelos canais nossos na internet e também aqui pelo nosso site, o transportabrasil.com.br e a gente está vendo aí um aumento no número de inscritos. Então, você que chegou agora, que chegou no vídeo e não conhece o nosso canal ainda, se inscreve aí, ataca o sininho, dá uma clicada lá para receber todas as notificações e não esquece de deixar aquele joinha no vídeo, que ajuda muito o nosso trabalho. Hoje nós vamos atender ao pedido dos nossos inscritos que acompanham aqui os rankings de caminhões mais vendidos do Brasil. A gente sempre coloca aqui os 10 caminhões mais vendidos, de todas as categorias e a galera tem pedido para a gente trazer as listas das categorias específicas. Então, hoje segura aí que a gente vai ter o ranking da Fenabrave dos caminhões mais vendidos do Brasil na categoria Leves. E se liga que tem alguns caminhões bem interessantes nesse ranking. Um deles é elétrico e o outro deles foi fabricado por uma empresa que nem está mais no Brasil. Então, se liga aí. Falando em empresa que não está mais no Brasil, em décimo lugar, ainda tem estoque dos Ford Cargos por aí. E está aí esse modelo leve que por muito tempo foi um grande líder de vendas, né? E que hoje já não é mais fabricado, já saiu de linha. Mas ele aparece no ranking em décimo lugar com quatro emplacamentos. O Ford Cargo 816. Em nono lugar, caminhão leve da Mercedes-Benz, o Acelo 915, que aparece no nosso ranking aqui, com sete unidades emplacadas até 31 de março desse ano. Em oitavo lugar, fabricado no Rio Grande do Sul, aparece o Agrale A8700 com nove unidades emplacadas. Em sétimo lugar, com 12 unidades emplacadas no período, aparece o Iveco Daily modelo 70C17. Em sexto lugar, no nosso ranking dos caminhões leves mais vendidos no Brasil, aparece o Hyundai HD80, fabricado lá em Anápolis, em Goiás, com 54 unidades emplacadas. Mais um Iveco aqui na nossa lista. Em quinto lugar, aparece o modelo Tector 9190, com 131 unidades emplacadas. E olha só que interessante, galera. Em quarto lugar, aparece um caminhão elétrico, o JAC IEV 1200T, de 7,5 toneladas, que tem 222 unidades emplacadas. Outro caminhão elétrico vai aparecer também lá na lista dos caminhões médios mais vendidos, que é o e-delivery da Volkswagen. Em terceiro lugar, consagrado nas vendas, está o Mercedes-Benz Acelo 815, com 526 unidades emplacadas até 31 de março. Na segunda colocação, aparece o Volkswagen Delivery 970, com 726 unidades emplacadas. E em primeiro lugar, campeão absoluto das vendas dos caminhões leves, no período de 1º de janeiro até 31 de março aqui no Brasil, está o Mercedes-Benz Acelo 1016, com 909 unidades emplacadas. É isso, curtiu a lista? Eu espero que você acompanhe aqui e se liga, porque a gente vai soltar também a dos médios, dos semi-pesados e dos pesados. Aqui no Transporta Brasil tem conteúdo sobre o mercado de caminhões, sobre a vinda em movimento, todos os dias. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, não se esquece de deixar o joinha, de se inscrever e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho